Bom dia, hoje dia 10 de agosto. Quero aqui agradecer ao governador Mauro Mendes, né? Estamos aqui para receber uma PC nova, né? E uma patrol também para o nosso município. Então assim, eu quero agradecer ao governador Mauro Mendes por estar cuidando do nosso município. Uma luta que a gente vem travando os vários dias e estamos aqui recebendo esses maquinários para cuidar dos municípios, dos pequenos produtores, dos grandes produtores, né? Dar uma melhor qualidade de estrada, né? Que o nosso município necessita muito. Porque é um dos maiores municípios do estado de Mato Grosso que tem essa demanda muito grande. São quatro, quase cinco mil quilômetros de estrada de chão. Então aqui eu quero agradecer novamente ao governador Mauro Mendes, a CINFRA, Marcelo Padeiro, né? Por esse olhar diferenciado para o município de Paranatinga. Música 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 Música